Leonardo Albergaria Aquele azul atrevido está dando uma mão para os amigos É isso mesmo, eu acabei de carimbar a sua cara Credos, como é forte Até lambermígios de mortígios seria melhor Cabum Vamos ver se essa mandíbula é morta Bala, essa mandíbula esforça Ah, agora eles são elétricos Alguém está jogando tudo, Cadeiro Achou que o seu ataque não enfraqueceria? Pelo contrário, e revigorado Esse som pareceu mais molhado do que uma explosão normal Cara, eu não tinha que ter aberto a porta ali, agora eu já era Impressionante Tinha que ter jogando separado Como é que conseguiu voltar? Estou pensando em ir lá para fora Vou sair daqui Vou voltar tudo aqui Opa Opa Caramba Não, já era Já era Eu não sei porque que serve aquilo ali Máximo de munição Máximo de munição Passou de leve ao volta Com toda essa insanidade violenta Isso confesse Quem é de sangue? Espero que o capitão tenha conseguido mandar uma mensagem de pânico Mesmo se ele mandou um S.O.S. O resgate não vai chegar aqui a tempo A gente dá conta própria Então seja algum junto Se não puder ser útil Vai nadar A gente na mente os dois estão jogando juntos Não previa isso, né? Eu sim Eu assisti a coisa toda Isso foi um esforço conjunto Meu ataque Sou a queda Dobro de pontos Apesar das dependências dele O jogo é um foco muito bom Já Vamos descer ali Vamos descer ali Nem tenta isso comigo Vou cortar Você bem seja Adios, amigos Podem ajudar um camarada aqui? Me dá um minuto Desculpe Mas Mas você não consegue se ouvir? Eu vou te ajudar Minha arma é ruim, cara Minha arma não é boa Se é violência que você quer É violência que vai ter E aqui? Agora acabou Ela usou Aquela arma lendária Que eu não sei como é que usa isso Oh, sua covarde Eu ficaria assim Alcântime Não sei como é que usa Não sei como é que usa Quer um arroz Bobás Ser Seia acker Grab Independ Pas Danna овал 하�etera Sua Pedra Leonardo Albergaria